Eu já vi pessoas que não são advogados, eles não falam que são advogados nem nada, mas falam que são especialistas em conseguir o green card pra você. E eles falam que querem ajudar a pessoa. O advogado cobra 20, 30, cada advogado tem seu preço, né? Tudo bem. Aí o cara fala, eu cobro 5 mil só, eles não precisam cobrar tanto, não faz sentido. O que você fala sobre isso? Laurinho, eu estudei pra caramba, cara. Muito mesmo. Eu... Pra você poder... Eu falo isso assim honestamente pra você. Se você me perguntasse há 10 anos atrás, se eu era um especialista, eu ia jurar por Deus pra você que eu era. E eu achava que eu era. Depois disso, eu vi tanta coisa acontecendo, mas eu passei por tanta coisa nesse mercado de... de imigração que hoje eu digo pra você há 10 anos atrás eu era capaz de fazer 8 processos. 8 tipos de processos. hoje, tá? Hoje, eu me considero capaz de fazer 4. Honestamente, eu tô pensando em reduzir pra 2. Porque quanto mais você estuda e quanto mais você pesquisa, mais você descobre que você não tem capacidade de estudar 8 processos e se manter atualizado em cima deles. aí eu fico curioso como que essas pessoas que chegaram ontem nos Estados Unidos começaram a mexer com imigração antes de ontem se acham especialistas em alguma coisa. Pessoas recém-formadas acabaram de se sair da faculdade se dizem especialistas em alguma coisa. Eu honestamente tem um que eu vi que aparentemente ele conseguiu brincar pra si próprio, né? E com isso ele se divulga um especialista. Não faz sentido. Tá, não vou dizer que você não conseguiu fazer o seu próprio negócio, o seu próprio processo. Pode até ser que conseguiu. Mas chegar e falar que um advogado que estudou tem diploma tem anos de experiência falar que o que eles cobram não é justo. Cara, desculpa, mas isso daí é... É, porque ele não fez faculdade, né, cara? Se ele tivesse feito faculdade, tivesse estudado, se ele tivesse pago o curso. Cada curso hoje se for pegar um curso top aí, pegar curso sei lá, universidade fora dos Estados Unidos, não vou nem falar nome, tem dentro dos Estados Unidos tem universidades muito boas, se você for fazer fora também tem universidades sensacionais que você vai fazer. Você não vai pagar menos de 15 mil dólares por ano num curso, cara? Fora três horas por dia que você tem que dedicar, final de semana pra estudar e aí você vai pegando certificações, vai pegando mais certificações. Eu fiz agora uma certificação de investigação de tráfico humano. Falei, poxa, vai ser uma certificação cara, bem cara, mas falei, pô, vai ser um negócio tranquilo, porque eu vou fazer o curso em, sei lá, um mês, vou assistir, vou fazer a prova, beleza. Ainda mais prova online, falei, moleza. vocês já viram como é que é feita essas provas nessas universidades? Você entra num sistema, põe o telefone atrás de você, o seu telefone vai lendo a tela, ele vai filmando se não tem nada na frente. É mesmo? É. Você precisa conectar o seu telefone no sistema e aí você vai respondendo, a sua câmera tá olhando pro seu olho pra onde você tá olhando e o seu telefone tá filmando a área inteira na sua frente pra não ter ninguém na sua frente e fica uma pessoa, pessoa mesmo, olhando pra tua cara o tempo inteiro na câmera pra ver você respondendo ali. E você tem um tempo, você tem 20 segundos pra responder cada uma das perguntas, que é múltipla escolha e a parte dissertativa. É muito complicado você fazer um negócio desse. Então, assim, quem faz e vai tirando esse tipo de certificação, o cara sabe o quanto ele pagou, ele sabe o quanto ele estudou, ele sabe o quanto ele sentou na casa dele e viarou noite estudando livro pra poder fazer um negócio desse, entendeu? Essa pessoa em si que você falou aí, cara, ele falou que tirou os próprios documentos dele, eu duvido. Você sabe por quê? Primeiro, pra poder fazer um preito, é preito o que fala? Não, é processo. Tá. Pra poder fazer um processo migratório, não é duas, três páginas. Pra quem não fala inglês, cara, o cara aí não, sem dúvida alguma, ele contratou uma empresa pra fazer certo o serviço e tudo, mas ele tá tentando vender ali que ele consegue fazer pra você, que é balela. Eu acho que o tal de conseguir fazer pra você é copiar e colar e trocar o nome. Ah, sim, sim. Isso tem um monte de gente que faz. Eu conheço advogados que fazem copiar, colar, colar o nome e usam inteligência artificial pra fazer business plan. Isso tá crescendo bastante, a inteligência artificial. então é uma coisa que é assustadora. Eu já vi, já peguei na minha mão o processo assim. É. E como o agente vai conseguir definir que isso não é um processo feito pelo IEA? Eu me imagino que eles devem ter uma série de formas de passar isso aí no filtro, né? Mas uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, quando você vai prestar um concurso pra ser um agente de migração, agente de conferência de processo, alguma coisa nesse sentido, ali não tá dizendo que você precisa ser formado em direito ou administração ou economia ou o que for pra poder entender o processo, né? Então você precisa se comunicar dentro do processo com o agente, o advogado tem que ter essa habilidade de conversar de forma simples e não de forma técnica. Porque se ele conversar de forma técnica, nem sempre o agente vai entender. E como dizia Einstein, o grande erro da comunicação é você imaginar que você se fez entendido. e quando as pessoas colocam essa forma de copiar e colar, principalmente usando uma inteligência artificial, eu acredito que você tá simplesmente dificultando o trabalho do agente, porque ele vai ler uma, ler duas, e se ele não entender o que tá escrito ali, ele vai negar o processo. Ou vai mandar uma RFE que vai ter 130 páginas. 14 páginas. 15 páginas. 15 páginas. 16 páginas.